Autoconhecimento Autoconhecimento é uma coisa que devia começar lá no ensino fundamental, não é nem no médio, mas autoconhecimento não é trabalhado nem no fundamental, nem no infantil, nem no fundamental, nem no médio, nem no superior, nem na pós-graduação, não se trabalha autoconhecimento. Então, como não se trabalha autoconhecimento, o risco que você tem é seguir a carreira que o seu pai seguia, a carreira que as pessoas disseram que era melhor para você, a carreira que economicamente é a mais rentável, isso não significa que seja aquela carreira que estava alinhada com a tua personalidade, com aquilo que você, de fato, tem como legar para o mundo. Esse ponto é fundamental porque se você conseguir identificar e seguir nesse caminho, você já vai conseguir automaticamente sair da curva da mediocridade, porque aí você está propenso a cada vez buscar mais e a fazer melhor aquilo que você se propôs, porque aquilo é a tua essência. Bom, isso é ponto fundamental, ponto número um, se a sua missão, visão, valores pessoais forem incompatíveis com a da organização que você vai trabalhar, tua vida lá é curta. Pode até se alongar um pouquinho, mas é vida curta. O que eu acho que essas empresas mais buscam hoje no profissional é um sujeito que seja capaz de se ajustar com mais rapidez a essas mudanças cada vez mais velozes. Para você se ajustar a isso, você tem que reunir essa humildade de saber que não sabe tudo, com um pouco do conhecimento, com a capacidade de interagir e de compartilhar com o outro, com a empatia, com a alteridade, com ouvir as pessoas que estão no seu entorno. Se é para você ocupar uma posição de liderança, é um líder que assume responsabilidade, mas que nem por isso ele é omisso em relação aos demais. É um líder que está disposto a ouvir, mas que sabe que é ele quem dá a ordem final. Quando um navio está afundando, você não vai esperar que o comandante suba na proa e diga, atenção Marujos, reunião no converso, porque o navio afunda. Você que é o líder tem que tomar uma decisão e a responsabilidade é sua do que vai acontecer. Então o que as empresas hoje buscam é esse líder que é o cara que é capaz de conduzir os outros, porque as pessoas estão perdidas no mundo hoje em dia. Se você for olhar, a gente tem uma crise de liderança no mundo. Líderes todos nós somos. No mínimo você tem que ser líder de você mesmo. No mínimo você vai ser líder depois de você, dentro da sua família, como chefe de família, de alguma forma você tem uma posição de liderança. Segundo esse líder corporativo, nem todo mundo nasceu para ser. Também não adianta falar assim, não, o líder se ensina. Ensina-se entre aspas. Tem certas posições que não, tem pessoas que não servem para ocupar algumas posições. A incompatibilidade, talvez, entre você ser um líder e você conciliar a tua vida afetiva, pessoal, etc. Porque joga-se muita responsabilidade no colo desse líder, então ele fica assoberbado, ele fica com uma carga de atividades, de atribuições muito grandes. Aí entra, aí veja como as coisas são interligadas. Quando você pega o conceito do empowerment, o empoderamento, tem qual proposta exatamente de fazer com que você, dentro de uma posição de liderança, aprenda a delegar, aprenda a dar autoridade, a dar autonomia, a dar poder, ou seja, a empoderar para que outros façam uma parte daquilo que você tem que fazer. Como é que você faz hoje para conseguir os tais resultados? Você tem que montar as tais equipes de alto desempenho. Uma equipe de alto desempenho, eu posso estar falando de uma dupla tua de criação aqui, como posso estar falando de uma equipe multidisciplinar com 5, 10, 50 pessoas. Mas, fundamentalmente, é você colocar as pessoas para que elas juntas conduzam tudo para alcançar o melhor resultado possível. Você só consegue fazer isso entendendo quem são as pessoas, sabendo ler a personalidade das pessoas. Isso dá para se estudar. Isso chega, só que você tem que pensar com você mesmo. Qual é o grande problema hoje, um dos grandes problemas das corporações hoje? Comunicação. Comunicação são duas coisas, forma e conteúdo. Às vezes o sujeito tem muito conteúdo, só que não sabe o como. Então, o problema na comunicação não é o que você fala, é o como você fala. Não adianta só você saber o que, se você não tem o jeito como. Quem tem filho sabe. Quem tem um filho, não importa a idade, pequeno ou adolescente, é a mesma coisa. Você sabe que o não, por si só, ele tem uma resistência natural. Então, você tem que saber como você vai dizer o não para o seu filho, seja ele pequeno, demandando alguma coisinha, seja ele um adolescente que você quer evitar que ele se coloque em uma encrenca, em uma enrascada qualquer. Não é o que eu como, é a comunicação. E a comunicação significa o quê? Você conseguir lidar com pessoas. E a comunicação. Então, você pode comprar. E você pode comprar. O que é o que é o que é?